Nego drama, entre o sucesso ou a lama? Dinheiro, favela e Minecraft Vamos aqui já, oh oh oh, oh cidadão, oh Eu não, é, é, vai, foge mesmo Vai você também, seu lambedor de piroca do caramba Ah não, não, vou morrer, vou morrer Ai mano, eu não aguento mais jogar isso aqui, cara Não aguento mais, eu tô triste Eu tô triste, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no survival, vou criar um mundo aqui Mundo depressivo Não, eu quero sair daqui que eu tô caustrofóbico Caustrofó 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 Caustro Caustrofó Caustrofóbico Caustro Vai ser burro na cadeia Nossa, que paisagem bonita, né cara Nem parece que é um monte de quadra Ovelha negra, você faz magia negra Ainda bem Ainda bem Até um outro dia A cada salsicha que você come Você perde 15 minutos de sua vida Isso significa que vocês não podem comer salsicha Porque salsicha Te mata Foda-se Ui, tem um laguinho aqui Eu vou tomar baio E teve ruados Que eu ainda estava na pior A musa do verão O povo é um bicho inútil, cara Por que que você existe, povo? Cara, você só fica nadando igual um retardado E soltando essa tinta aí, cara Se eu quiser tinta, eu vou na casa de construção Tá rindo do que, sua safada? Tá rindo do que? Hã? Ei! Ai, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Jesus amado Eu tô conversando com ovelhas em um jogo quadrado Tô me sentindo a chapeuzinho vermelho Passeando pela floresta Para! Sai, desgraça! Eu tô mais calmo, então vamos voltar pro Sky Wars Hoje eu tô no pique do Minecraft Pinto Quadrado Começo no pique das galáxias humanas Eu vou gravar com o demônio mesmo Eu sou... Ai! Ai! Ah, cara! Você chegou como? Você chegou me dando o que é isso? Você tá me... Ai, meu Deus do céu Ah, cara! Eu morri, velho Tô triste Mano, todas as vezes que eu ganhei Sky Wars no canal Foram com pessoas, né? Eu nunca ganhei Nossa, eu tô falando que nem um retardado Eu nunca ganhei sozinho Hoje eu vou ganhar sozinho Pra provar que eu não ganho só porque tem gente comigo, não Quem tá me tirando aí? Alguém tá me tirando? Tá rolando uma treta lá O cara caiu que nem um doente Porque eu... Eu sou o cara... O cara tá tacando bagulho em mim mesmo? É isso mesmo, cara Qual o teu probleminha, seu retardado? Bambi rola Sai daqui Sai daqui Sai daqui, lixo Ai, meu Deus! Morreu, seu otário Quem mandou desafiar o Kaique Flex? Esse cara muito louco Vai, lixo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Meio ri Eu morri Odeio esse jogo Desgraçado Vocês estão bebendo muita água? Tem que beber água Se hidratem Se hidratem Porque uma vida mais hidratada É uma vida mais saudável E aí, seu lixo Tá me olhando por quê? Eu sou bonito? Vaza daqui Ah Sai daqui Sai daqui Beleza, galera Tá tudo certo Ai, eu tô com medo Ai, meu Deus do céu Ah, o que que eu faço? Ai, lixo Você não vai vir aqui não, cara Não, agora é treta Agora é teta no rolê Agora é teta Agora é teta Agora é teta Agora é teta Vai teta Vai teta Morreu Morreu O outro teta O outro teta O outro teta Morreu Mas eu matei um Que merda, hein Esse zango aqui Me traz uma vibe legal E eu quero a sua opinião A opinião de vocês aí Se vocês ainda querem Minecraft Sua Puta que pariu Que jogo do inferno, mano Vocês ainda querem Minecraft no canal Mas se não quiser também, cara Eu vou gravar do mesmo jeito Porque eu gosto Olha que ovelhinha bonita Parece o meu piro Vamos pegar tudo aqui Não veio nada de bom Porque o bom já sou eu Aqui é o rolê É o rolê? É o rolê aqui? Aqui é o... Olha, eu ganhei uma pá Sabe o que eu faço com essa pá? Eu enfio no meu... Sério, os caras começam tudo com bagulho de diamante E eu começo sem armadura Esse jogo tá de tiração Tô nem aí, vou me matar Me matei Eu sei que eu vou morrer mesmo Então me matei Vamos pra outra Que isso? Mas que que é isso? Mas que que é isso, cidadão? Mas que que é isso? Não deu nem um segundo de partida Esse cidadão já comeu minha bunda Eu vou ficar correndo desse maluco Ai meu Deus Ai Ah não, velho Eu vou morrer, velho O caralho vai comer meu cu Eu morri mesmo Morri Na verdade, ninguém me matou Eu me matei Entendeu? Porque eu não queria mais viver Muito obrigado por você ter assistido Esse vídeo sem sentido de Minecraft Que eu não entendi nada Mas eu tentei gravar Muito obrigado, de verdade Deixa seu like aí Caso você tenha gostado Não se esqueça de divulgar o canalzinho Para seu amiguinho Fala assim, Filipinho Tem um canal chamado Kaique Flex Que o moleque é doido Mas ele é legal Até o próximo vídeo, galerinha Uh! Uh!